Vocês com certeza já conhecem o Rugi Rugi e a Entidade 1 Mas e se de repente eu me transformasse na Alex Nojenta Uma criatura nova e começasse a assustar os meus amigos Que isso velho Hoje eu quero enganar meus amigos Mas eu acho que é um pouco difícil assustar ele usando essa skin aqui E é por isso que eu criei a nossa máquina transformadora de criaturas Basicamente quem entra aqui acaba saindo como uma criatura do mal É sério, é sério, não é brincadeira não Por exemplo, esse cara aí quando entrou na máquina era um simples homem Mas quando saiu era um monstro terrível Então vai ter que ser nessa máquina aqui que eu vou entrar Meu Deus do céu, eu tô morrendo de medo Ai cara, não sei não, isso vai ficar mais feio que o Muka Tá bom, tá bom, bora lá 3, 2, 1 e... Tá, eu acho que deu certo Vamos ver aqui Funcionou, mano Tô com a skin da Alex Nojenta, velho Caraca, agora sim eu posso assustar os meus amigos A primeira pessoa que eu quero assustar é o Feuripe E ele já tá aqui mineirando, mano Mas as férias estão ali Que isso, velho Mano, por que tem mala aqui sangrando? Que dojo, velho Velho, assustar o Feu tá dando certo, galera Eu não acredito, ele tá se tampando Tá, vamos quebrar uns bloquinhos aqui pra ele tomar mais medo Ele tá fodido da gente, mano Não é possível isso Ele se trancou aqui, mano Ela tá aqui, velho Ah Não, 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 não Que isso? Tá, calma Isso deve ser algum player, não é possível Não, 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 não Sai Sai daqui, velho Eu vou triplicar Que isso? Tem ninguém atrás de mim Eu não sei onde tá Ai, velho Calma, 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 calma Pelo menos o perigo do Alex já saiu, velho Mano, eu não lembro de ir sair daqui Mano, eu não quero morrer Não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer Que isso, velho? A gente tá muito baixo do Minecraft. A camada tá muito baixa. Não tem como a gente sair daqui tão rápido assim. Que isso, 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 que isso? Para, 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 para. Eu vi lava ali embaixo. Sai, 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 sai. Ah, mano, ela tá aqui atrás de mim, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Que isso? Eu acho que eu tô conseguindo despistar. De onde ela tem tanta lava? Sai daqui. Eu vou morrer. Eu não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer Pera, pera, pera Como, como? Não, 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 não Cara, não acredito Eu consegui enganar o filme usando algumas poções de visibilidade E baldes de lava Ele realmente achou que eu era Alex nojenta Isso foi muito bom Tá bom, minha próxima vítima é o Legons E eu já tô com a minha espada aqui Porque eu gostei desse lance de ficar matando os outros Vamos ver, cadê ele e... Que coisa é essa, velho? Que bicho é esse? Tá fugindo muito sério de mim, velho Meu Deus do céu, eu não posso gritar porque tá tarde Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Desde quando tem esse tipo de bicho na Creativa Squad Achei que a entidade não já tinha morrido, velho Mas tá bem diferente da entidade Eu só queria pegar um pouquinho de madeira, ô moça das cavernas Ah, mano, por que tem um bicho atrás de mim, velho? Ah, ok, eu acho que já tá numa boa hora pra eu matar ele Olha isso, coitadinho Olha, ele tá fugindo, velho Não, não, não vou achar que ele escape assim Que isso? Ah, eu morro Ok, acho que ele morreu mais fácil que eu imaginava E a próxima pessoa que eu volto lá vai ser o Chip, mano Olha isso aqui, cara Que isso? Burner Que isso? Caralho Cara, sai Sai, 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 sai Meu Deus, tá Ok, o Chip tá correndo muito Chip, volta aqui Ai Sai, 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 sai Eu vou subir com o bloco 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 Ai, ai, ai Tô ouvindo barulho atrás de mim Que que é isso, mano? Que que é isso? Que que... Meu Deus do céu, mano O Chip só tá correndo Por que que não tem Nick? Por que que não tem Nick? Não é normal, não é normal, não é normal Se fosse uma pessoa ia ter Nick Cadê? Sai, essa porta é só passam Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Vou fechar, ele não vai vir aqui Ai, tá vindo junto Tá vindo atrás Me tampei Me tampei, o que eu faço? Ai, você tá doido, velho Calma, eu nem sei pra onde eu vou agora, mano Pera aí Não, não, não Sai, eu vou pular Por que tá tão escuro? Meu mine nem é dessa cor, velho Mano, eu não consigo pôr Eu tô... Ai, fui Eu vou no Dend Aí eu vou entrar no portal e respawnar aqui Não tem como me seguir até aqui Ai, que isso? Mano, mano, por que tá escuro? Sai Ai, velho Sai Sai Que isso? Que... Sai Tá bom O chip tá correndo Meu Deus do céu, calma Sai, 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 sai Não, eu tô do lado errado Não tem no Dend Mano, não vai acontecer o que eu tô pensando agora, né? Ah, aqui Peguei O que aconteceu? O que aconteceu? Agora ele vai spawnar onde isso? Quem que era, velho? Tá, o chip já tá ali Alô? Ah, de novo... Pera Não Cadu Isso não é o Cadu, né? Não, não é Não é Mano, Cadu Como que... Ai... E como... Vou falar nada, velho Você não suspeitou que ninguém sabia onde era sua base secreta, chip? Mano, é verdade Ah, velho Cadu Você não tá ligado? A primeira vez que eu te vi eu morri, velho Por dentro Saiu minha alma do meu corpo Foi pra outra dimensão Não, chip O engraçado é que você foi o único que teve coragem de me afrontar Porque tanto o Feu quanto o Ligus morreram Não, é porque você me deu tanto susto Todo lugar que eu ia você aparecia Que aí eu comecei a perder o medo A cada assusto que você dava você me encorajava mais Aí eu tentei te matar E eu nem sei se você sumiu, velho Só sumiu Hum, entendi Eu acho que eu vou usar essas técnicas pra assustar mais gente Toma cuidado pra não assustar tanto o que aconteceu comigo, velho Ô, chip O problema é que nesse mundo aqui já tem várias entidades, entendeu? Várias criaturas, o Guiú Esse que é meu medo, velho Exato Nossa, velho Então, seguinte Eu vou assombrar mais pessoas Um beijão pra você, tá? Desculpa Ah, mano Não, não, não Pior que isso não foi nem trolagem de papel, velho Quase que você me matou do coração, velho Valeu, chip Falou Vai Tudo bem O próximo acentronado vai ser o Muca E ele já tá ali, mano Eu já tô aqui perto da casa dele Onde tem várias coisas tóxicas E ele pode acabar confundindo isso E achar que algo me transformou assim Tudo bem Agora eu só preciso aqui Opa Ficar no lugar perfeito Ai, ai, ai A toxicidade tá me pegando Calma, corre Tá, eu acho que aqui é o bom lugar Vou ficar olhando pro Muca E vamos ver qual vai ser a reação dele Meu Deus Tá ficando cada vez mais bonito E aqui, ó Mano Sai daqui, velho Ai, mano Que que é esse bicho atrás de mim Ai, não tem interpeel Meu Deus Que bicho bizarro, mano Sai fora Sai fora Ele é rápido Cadê? Não tem o bloco Olha que tem bloco aqui Tem Velho, eu tô seguindo aqui o Muca Meu Deus do céu Caraca Ele tá correndo muito Ah, tá, ok Ele vai atrás desse foguete Acho que eu vou conseguir pegar ele, mano Fix Espera aí o Fix Ah, encontrei o Fix aqui também Tá batendo o Fix Ah, o Fix tá muito forte Botando o Muca mesmo Vem aqui, Muquinha Ah, Fix, 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 Fix Que isso? Ah, não, o Fix sem botar Não acredito, velho Essa foi a segunda vez que eu tentei trolar alguém E o Fix atrapalhou Acho que já passou da hora de eu virar o Cadostinho de volta Eu tô assustando muito o pessoal aqui no servidor E eu me admiro, né Que aquilo no servidor já teve tanta coisa Já teve Venom Já teve Ugi Ugi Já teve Entidade 1 Mas o que eu acho que o pessoal mais ficou com medo É da Alex Nojenta É, por que será, né? Mas um dia ainda eu vou tirar só pra assustar o Fix As duas vezes que eu cheguei perto dele Ele conseguiu se escapar Não é possível isso Vai ter que ter vingança Fix, Fix, você não perde por esperar Tá, agora é real Deixa eu me transformar de novo no Cadu Pro pessoal parar de ter medo de mim Tá, beleza Saí aqui E deixa eu ver como é que eu tô Uh, tô bem demais, cara Voltei a ser o Caduxim Agora o pessoal não vai ter mais medo de mim, não E agora eu posso voltar até meus amigos Mas, que barulho é esse? Espera O que que... O que que é aquilo? O Geleia sabe que você é legal Na moral, assistiu o vídeo até o final Uau